Música Cerca de 14 equipes foram parto do campeonato de futebol amador prefeito Osmário Gomes E nessa sexta-feira dia 25 de maio ocorreu aqui na Câmara de Vereadores de Eduardo Gomes O congresso técnico que definiu as equipes e grupos que irão participar do campeonato de futebol amador Que terminou no dia 10 de junho de 2012 no estádio Fumato Tão Na ocasião os dirigentes dos clubes do campeonato de futebol amador prefeito Osmário Gomes de Barros Se reuniram com as equipes para definir as regras do jogo Estavam presentes o vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Alagoas, Israel Santos Elias Guedes, bandeirinha da FIFA Coca, ex-jogador do CRB E Otávio, jogador do CSA Os representantes dos times participaram da aprovação do regulamento do campeonato Que faz com que a competição tenha o controle de regras internas, penalidades, além da aplicação dos pontos O campeonato terá início oficialmente neste domingo, dia 27 Com a cerimônia de abertura em um jogo amistoso com o Asa de Arapiraca e a seleção de Joaquim Gomes O primeiro jogo oficial pela competição ocorrerá no dia 10 de junho, no estádio Matutão Israel Santos fez a leitura do regulamento E posteriormente comandou a votação e a formação de sorteios dos grupos de cada time do primeiro e do segundo quadro Quando essa organização está fazendo essa festa bonita aqui com todos os desportistas de Joaquim Gomes Então nada que venha vai se ter feito No grupo A ficou os times da Agrisa, Temperense, América Futebol Clube, Sítio Canto No grupo B, Cacimbas, Pedreira, Brasiliense e Goiás No grupo C, Puaçu Cocal, Esperança Futebol Clube do Pedro Mena, Esporte Clube JG, Bahia Esporte Clube e Jomis O primeiro jogo da rodada será no dia 10 de junho, a partir das 15h30, do Temperense contra o América E aí